Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Levanta a mão, levanta a mão mais Gira pra lá, lá e lá Seu giro é pra lá Agora que a gente vai pegar um direto nele, tá? Levanta a mão Calma Vamos aceleradinha Boa Agarra ele Agarra ele Agarra ele Passou pra jogar na perna dele Passou pra jogar na perna dele Ajoelhado Cinturado por que comer agora? Isso, tira pra cá, tira pra mim Carinha, ó Pera aqui no atinho do pescoço Respira aí, ó Boa Pera aqui no atinho do pescoço Desculpa pra cá, não Vai pra cá, vai pra cá A gente vai pra cá, tá? Tem que ir pra cá, tá? Vem pra cá, vem pra cá Vai pra cá, vai pra cá Vai pra cá, vai pra cá Bate sai, bate sai Bate sai, bate sai Bate sai, bate sai Bate sai Bate sai, bate sai Bate sai Bate sai, bate sai Respira, respira Bate sai Aí, daí mesmo vai Aí, daí mesmo vai trabalhar baixo Isso Só acompanha o quadril dele que não serve o braço Não deixe espaço não 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 Não é, daí mesmo vai trabalhar Vira um pouquinho, Raul Vira um pouco Vira um pouco Gira Vira Raul Vira Raul Sai, sai Vira Raul Calma Vira Raul Vira Raul Vira Raul Sai Vira Raul Sai daí Cinco segundos Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Raul Vai pra cá Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Bota a mão nesse cara, rapaz, morra, rapaz Vai tirar a cabeça e vai lá direto dele, não vai direto, tá? Já passa o primeiro do mesmo Levanta a sua mão Vai tirar a cabeça e vai lá direto dele, não vai direto Entrando, tá? Isso, garoto Isso, garoto Aí, calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Passa pra lateral dele Vai Abraça, vai pra ele Vai pra ele A pulpa lá A pulpa lá Deixa ele pegar a parte do lado Deixa ele pegar a parte do lado Deixa ele pegar a parte do lado Só cabala a mão Cabala a mão Cabala a mão Faz contínuo pra bater Faz contínuo pra bater Só não levanta a mão Vai, cabala a mão, cintura e cabeça Cintura e cabeça Vai Cintura e cabeça, legal Vamos? Bora Raul, vai Cintura e cabeça Aí faz uma postura Dá uma retada pra mão direita, vai Isso, garoto Isso, garoto Respira um pouco, vai de novo Respira um pouco, vai de novo Respira um pouco, vai de novo Prepara, postura, vamos Vai Isso, garoto Tá tranquilo, falta um minuto, tá? Ganhei o outro alto Aí não é nada Vai, postura embaixo Vamos, garoto Postura embaixo Bate Postura e bate, Raul Cinquenta segundos Aí, garoto Ganha a meia, Raul Tá Postura e bate Postura e bate, Raul Postura e bate, Raul Vamos, bateu Dá pra bater dedinho na cabeça Aí, calma, calma Calma, aí Bota embaixo de novo Bota embaixo de novo Cuidado por um piratinho aí Cuidado por um piratinho Dindo à apar thumb Pula pula pro lado Não, nada Bateu, bateu Vamos, bota Corra, rapaz A criatura segura, porra Corra Foi 1 minuto e 32 segundos do segundo round. Por finalização, Guilhotina, o vencedor é o acerto do Flamengo, o Arnaldo Silva! Exatamente. A luta só acaba quando o juiz dá o final. Enquanto há 10 segundos, 5 segundos, sempre vai ter chance da gente ganhar e reverter o placar. Então, agradecer ao mestre Cascadura, a esposa dele, nossa professora, que sempre está com nós, insistindo, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, mas eles estão juntos e falam, vamos continuar, vamos continuar. E nós estamos aqui, graças a Deus, representando a equipe.